Saúde Dinheiro para gastos de prisão Pouco mais importa como brinde ao meu amigo João Com esse brinde eu começo uma canção Que não prescinde uma certa reflexão Em menos de nada, a gente já foi boy Tenta ser o Winnie em vez de querer ser o Cowboy Escolhe bem as tuas guerras, o que não te mata mói A missão é boa, mas quando cega destrói Quem te fala não sabe nada, mas vai a meio do caminho Não vale a pena fazê-lo sozinho De que serve a jornada, se não partilhas a chegada bem regada Com o teu vizinho? Ouve o meu conselho, se tivés pra aí virado O verdadeiro sucesso é amar e ser amado Se disser e o contrário não fiques preocupado Na, a subia para o lado 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 Eu só quero estar tranquilo Porque há até algumas coisas que preciso para ter a minha paz Para que andar atrás daquilo que não controlo Quando na verdade o essencial satisfaz-te? A maioria não está necessariamente certa Questiona o que te dizem Mantenha-te alerta Não tenhas medo de arriscar a vida É uma oferta Mas essa porta não fica para sempre aberta Não percas muito tempo a pensar Nunca vão dizer por aí Na tua vida subia Respeita a vontade que pulsa dentro de ti Para viveres em plena passagem por aqui Ouve o meu conselho, se tivés pra aí virado Não precisas de luz para te sentes realizado Se disserem o contrário Não fiques preocupado A subia para o lado 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 Há sempre um mano enjoado No caminho para o trabalho No trânsito parado Aquele tipo mal-educado Que nunca sorri ou responde quando é cumprimentado Esquece Não te rales muito, porou Preocupa-te com aquilo que é realmente importante Quanto ao resto Sabes A subia para o lado 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 A subia para o lado